Solicito que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o botão do comando de registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Apresentando os termos do pará primeiro do artigo 122 do Regimento Interno, dispensa a leitura do ato da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião nos destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Por ora, a reunião está suspensa. A apreciação do plenário. Projeto de lei de número 1463, barra 2020, em primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de que os planos de saúde custe áreas diárias e as refeições dos acompanhantes e pacientes idosos e internos. De autoria, deputado Betão, relatoria, deputado Sandoval Adriano Alvarengo. Na qualidade de relator na matéria, passo a emitir o meu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei de número 1463, barra 2020. Comissão de Defesa dos Consumidores e Contribuintes. Relatório. De autoria do deputado Betão, a proposição em epígrafo visa a obrigar os planos de saúde a custe áreas diárias e as refeições dos acompanhantes e pacientes idosos internados. Foi o projeto examinado pela Comissão Constitucional e Justiça que concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe-se a examinar o método da proposta nos termos regimentais. Fundamentação. A proposição em epígrafo visa a obrigar os planos de saúde a custe áreas diárias e as refeições dos acompanhantes e pacientes idosos que estejam internados em dependências hospitalares ambulatoriais. Observa-se que o projeto pretende materializar o comando contido no inciso 1º do artigo 6º do Acordo de Defesa do Consumidor da Lei Federal de número 8.078, de 11 de setembro de 1999, cujo teor é o seguinte. Artigo 6º são os direitos básicos do consumidor, a proteção da vida, a saúde e a segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocíveis. Em tal contexto, o órgão de saúde deve proporcionar condições adequadas para a permanência dos acompanhantes, o que se deve incluir a oferta de alimentos, pois isso contribuirá para que os pacientes idosos sejam assistidos durante sua internação, o que certamente lhe proporcionar maior segurança e condição de recuperação. Conclusão. Antes de exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 1463, barra 2020. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Eu queria, antes de seguir, fazer um breve pronunciamento sobre esse projeto, nas várias andanças que a gente faz pelo interior de Minas Gerais, pelos hospitais, a gente vê a necessidade desse projeto ir adiante, de ser aprovado e de dar as condições para as pessoas, que além de pagar o plano de saúde, ela ainda vê se tem que pagar o acompanhante para ficar com ela no hospital e ainda pagar a sua alimentação. Diante da defesa do consumidor, do contribuinte, eu, presidente dessa comissão, juntamente com os novos deputados, temos a certeza que os planos de saúde, a cada dia que passa, ficam mais ricos, mais estruturados, e as pessoas que ali pagam para ter um bom atendimento, um bom acompanhamento, ficam à mercê, ficam na, como se diz, fica parecendo que o plano de saúde tem a obrigação de atender o paciente, a pessoa que está ali pagando seu plano de saúde com toda dificuldade, às vezes economizando o máximo possível para garantir esse pagamento mensal. E o plano de saúde não está dando as condições necessárias. Nem para o paciente, e muito menos a condição para os acompanhantes estarem ali dia a dia. Eu passei dez meses com minha mãe no hospital, acompanhando todos os dias, e ali nos corredores, nos hospitais, você via ali que muitas pessoas não têm a mesma condição do que a gente, de estar ali pagando a sua refeição, de estar ali pagando, às vezes, quando a gente não estava podendo estar presente com minha mãe no hospital, um acompanhante para ela, e a ver muitas das pessoas ficavam sozinhas, sem um acompanhante, e dependendo só dos profissionais hospitalares, que muitas das vezes ficam sobrecarregados diante de tanta demanda, diante de tanto serviço. Então, sim, fica aqui o nosso apelo, o nosso apoio a este projeto, que tenho certeza que irá passar nessa casa, e a partir que for aprovado aqui e sancionado, os nossos unimérios, os nossos planos de saúde vão ter, de fato, que ressarcir e que dar todo o apoio necessário ao usuário dos planos de saúde. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a prestação no plenário. Requerimento de número 2494, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado a companhia e saneamento de Minas Gerais, a Copasa, pedindo de providências para que sejam retomados atendimentos presenciais nas unidades da empresa, no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, com vista a proporcionar um melhor atendimento à população, sobretudo aqueles que não possuem acesso fácil aos sistemas digitais. Autoria, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determinada na abertura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.